Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo de história eventualmente Nós estamos aqui com mais um noob no Skyworks E como convidado eu tenho, como vocês já sabem E galera, dessa vez como convidado eu tenho Ela é adulta E galera, lembrando, se você gosta dessa série no noob no Skyworks, o que eles tem que fazer, likeinha? Dá o seu like Dá o seu like Deixa aquele like bonito aqui embaixo E galera, se você quiser deixar alguma dica pro mano popó, o que eles tem que fazer, Jebota? Ah, meus amigos, só comentar, comentar dica Pode comentar aqui embaixo do vídeo a dica E aí quem sabe você vai aparecer no vídeo, que nem essa pessoa aqui, tá certo? Então, mano, eu vou jogar com o meu kit, o kit Spock E a gente vai se juntar e a gente vai tentar onar, tá certo? Então, mano popó, já volta Galera, voltamos aqui no vídeo E nós temos que terminar com o Skyworks rápido que eu tô com vontade de cagar Só vai Vai, vai Vai, vai E galera, se você quiser jogar nesse servidor aqui O que que eu estou jogando, o que que eles tem que fazer, Jebota? Fala pra nós Ah, tá o IP aí, galera Só Jorge Só Jorge, só joga Então vai Popó, tô chegando Chegando Vem, Jebota, vem É Spock ali É Spock ali Vem, likeinha É tudo Cheguei, popó Cadê? Ai, não, pô Tô falando, likeinha Toma cuidado Quase paleseu Já vou pro meio, gente Só vai, Jebota, vai Nós estamos aqui Dá, dá broco, likeinha Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó, daqui Dá tudo aqui, likeinha Não Aí, vai Ai, que susto Cuidado, não entra na frente do Popó, mano Popó é arqueiro Né, eu tô só aqui em Mirandinha Vai, pô Chega, pô Vai, tem uma oveia aqui Tem uma oveia Vai Aqui, vamos rujar porque eu quero Oi Vai Boa Delícia Dá, bote Dá, bote Aí Vai, gente Pega os itens de baixo Que eu tô pegando os de cima Aqui, ó Ó, ó Aqui, ó Já batei, tem que oral Já vou ficar Dima Já vou ficar Dima Aí, Dilma Popó, popó Pra visão do vídeo ficar legal Cadê o senhor? O que? Ó, bum Ih, sumiu Iluminou tudo Iluminou não É, como é que? Agora, vamos começar a trazer a galera pra cá Vem, Jebota, ó Jebota Bora, vamos pescar Ih, vou, vou, primeiro Vai, vai, mata uma boa Aí, boa, boa Jebota, Jebota, Jebota Oi Oi Obrigado, já tinha, likeinha Pegou, pegou Ai, não, não Tem mais flecha, eu tenho, ó Caraca Eu também tenho O cara tá fugindo Tenta acertar lá, ó Vai, pó, vai, vai, vai Que vai Aí, aí, Jebota Calma, 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 calma Isso Boa Ó, a gente tem enderpearl aí Enderpearl, não Enderpearl não Tem bagulho, vida instantânea Não Aqui, ó A galera quer ficar fugindo Não é fugir daqui, não Ó, popó, tá, ó Bebe um desse aqui, ó Senão você vai falecer Falecer Não vai falecer não, Jebota Não vai falecer não Ó, popó, vou te dar mais carga aqui, ó Da flash Mais carga Vai, pó Aqui, ó, também tem Ó, pó, pó, pó Cadê, cadê? Ó, pega aquele outro ali, ó Ih Uh, quase, você viu? Quase Baixou a cabecinha, mano Cadê a like? Quase A like, ó, tá ali, olhando Tá boiando, tá boiando Like, ó, vai guerrear lá Caraca Peraí Vamos rodar Galera, ó, ó Tem uma ideia, ó Olha pra mim, pó Tá vendo aquele carinho ali, ó Pareceu Pareceu Tá vendo sim, pó Nossa, quase Uh, uh Vai Pô, você tava do meu lado Aqui, pó Vai Aqui, ó Vem pra cá, pó Peraí Cuidado, já volta Cuidado Os caras, tá tudo, tá tudo Tá se escondendo tudo no buraco Pó, pó, tinha uma ideia Tinha uma ideia Tem quantas pessoas aqui ainda? Uh, foi Pó, fui lá matar ele Vai falecer Valeceu Onde tem outro? Onde tem outro? Não sei, pó Calma aí, eu tô voltando aí, pó Pó Venha, venha É o próximo a gente vai atacar junto Vai, Jajá Aqui, ó Tá, calma aí Vem, vem, Jajá Onde tem lá Calma, pó Tem que chegar aí, cara Vem, Jajá Aqui, ó Tô chegando Tô chegando, pó Tô chegando Tô chegando Na coab Jajá Aí, cheguei Vem aqui, onde eu tô Ó A arma, tô chegando, pó Deixa eu ver Ah, tô vendo Aqui, ó Vai, vou lá, hein, pó Cadê o meu não? Aqui, aqui, aqui Ih Ih, topou Se escondeu Ah, não Não vai se esconder Aqui Vai, pó Eu vou no outro Sumiu Sumiu Aí Matei, pó Já sumiu? Não, tô do seu lado, pó Olha pro lado Adivinha quantas pessoas soltam, pó Quantas? Três Três Ué, gente Não Estratégia Estratégia Cadê, Javuti? Tô vivo Venha, pó Cadê? Venha, pó Eu tenho vida extra, pó Eu te matei? Aham Cadê o like? Caramba, eu vou te achar, pó Eu tô fazendo uma estratégia aqui, jovem Não vai ficar barato, não, pó Vai ficar barato Ai, ligueia Ai, ligueia Ai, ligueia Faleceu Adivinha quem falta Onde você tá, popó? Onde você tá, popó? Tá colocando fogo já, já Tô, tô Periquita Periquita tá pegando fogo Ai, ai Não Vai ficar colocando fogo na casinha Galera O Jabuti, ele tem mania de ficar colocando fogo no piste, né, mano? Não sei dizer Mas, galera Isso aqui foi apenas uma zoeirinha no Noob do Skywise Pra mostrar pra vocês o kit Spock e como que ele funciona Você joga junto com seus amigos É tipo o punch do Dota Se eu lembrar, vou colocar uma jogada do punch agora pra vocês verem Ele puxa o cara e vem a cá e mata o cara E Jorge E Jorge Mas, galera, não é tão fácil assim Por quê? Porque se você não peitar o cara O que que adianta eu puxar, né, Jajá? É, vai falecer Já aconteceu comigo, acredita, popó? Comigo acontece todo momento, mano Porque, galera No começo não é bom você ficar puxando a galera Puxa só quando você tiver boladão Tudo equipado, tá certo? Então é isso Jabuti Se eles gostaram do vídeo O like Se eles gostaram do vídeo O que que eles tem que fazer Vai dar uma like Deixa aquele like Um forte abraço Falou Falou Tchau